Seu Moço Seu Moço A minha mãe tão pobrezinha não podia me educar E quando era de noitinha a menina via brincar Vige como eu tinha inveja de ver o Zé se encontrar O professor ralhou comigo porque eu não quis estudar Hoje todos são doutor e eu continuo João Ninguem Mas quem nasce pra pataca nunca pode ser vintém Vê meus amigos doutor, basta pra me sentir bem Vê meus amigos doutor, basta pra me sentir bem Mas todos eles quando ouvem um baiãozinho que eu fiz Ficam tudo satisfeitos, batem palma, pedem bis E de João foi meu colega, como eu me sinto feliz E de João foi meu colega, como eu me sinto feliz Mas o negócio não é bem eu É Mané, Pedro e Romão Que também foi meus colegas e continuam no sertão Não puderam estudar e nem sabe fazer baião 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 Pisa na flor, pisa na flor Pisa na flor, não maltrata o meu amor Pisa na flor, pisa na flor Pisa na flor, não maltrata, meu amor Um dia desses fui dançar lá em pedreiras Na rua da rolada, eu gostei da brincadeira Se é caxanga, era o tocador Mas só tocava, pisa na flor Pisa na flor, pisa na flor Pisa na flor, não maltrata, meu amor Pisa, 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 pisa na flor Pisa na flor, não maltrata, meu amor Seu Serafim, puxava com Dior Sou capaz de jurar, nunca vi forró a mió E tem vovó, agarrou na mão de vovô Vamos embora, meu bem, pisa na flor Pisa na flor, pisa na flor Pisa na flor, não maltrata, meu amor Pisa na flor, pisa na flor Pisa, pisa, pisa e não maltrata, meu amor Eu vi menina que tinha 12 anos Agarrar seu pai e também sair dançando Satisfeita dizendo, meu amor Algo é gostoso, pisa na flor Pisa na flor, pisa na flor Pisa na flor, pisa na flor, não maltrata, meu amor Pisa, 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 pisa na flor Pisa na flor, não maltrata, meu amor De madrugada, Zeca, caxanga Disse ao dono da casa, não precisa me pagar Mas por favor, arranje outro tocador Que eu também quero, pisa na flor Pisa na flor, pisa na flor Pisa na flor, não maltrata, meu amor Pisa na flor, pisa na flor Pisa na flor, pisa na flor, não maltrata, meu amor Eu vi menina que tinha 12 anos Agarrar seu pai e também sair dançando Satisfeita dizendo, meu amor Algo é gostoso, pisa na flor Pisa, 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 pisa na flor Pisa na flor, não maltrata, meu amor Pisa na flor, pisa na flor Pisa na flor, pisa na flor, não maltrata, meu amor De madrugada, Zeca, caxanga Disse ao dono da casa, não precisa me pagar Mas por favor, arranje outro tocador Que eu também quero, pisa na flor Pisa na flor, pisa na flor Pisa na flor, pisa na flor, não maltrata, meu amor Pisa, 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 pisa nela sim Pisa na flor, não maltrata, meu amor Pisa na flor, pisa na flor Pisa na flor, não maltrata, meu amor Oh, Pisa, oh, oh, Pisa, oh, Pisa, é não adrado, meu amor Oh, Pisa, não pulou, oh, Pisa, não pulou Peguei o trem, Terezinho, pra São Luís do Maranhão Atravessei o Parnaíba, ai, ai, que dor do coração Peguei o trem, Terezinho, pra São Luís do Maranhão Atravessei o Parnaíba, ai, ai, que dor do coração E o trem da luz, daquelas brenhas, soltando brasa Comendo lenha, comendo lenha e soltando praça Tanto queima como atrasa, e tanto queima como atrasa Bom dia, Caixinhas, terra morena de Gonçalves Dias Donazinha, avise pra sentar que eu estou muito aveixado Dessa vez não vou ficar E o trem da luz, da luz, naquelas brenhas, soltando brasa Comendo lenha, comendo lenha e soltando praça Tanto queima como atrasa E tanto queima como atrasa Boa tarde, Codó, do folclore e do catbó Gostei de ver cabrocha de contrato Vendendo as passageiras e comer mostrando prato E o trem da luz, da luz, naquelas brenhas Soltando, soltando brasa Comendo, comendo lenha, comendo lenha Soltando brasa Tanto queima como atrasa E tanto queima como atrasa Alô, crota Os cearenses acabam de chegar Pra meus irmãos, uma safra bem feliz Vocês vão para pedreiras e eu vou pra São Luís E o trem da luz, daquelas brenhas Soltando brasa Comendo lenha, comendo lenha Soltando brasa Tanto queima como atrasa E tanto queima como atrasa Peguei o trem, Terezinho Pra São Luís do Maranhão Atravessei o Parnaíba Ai, ai, que dor no coração E o trem da luz, da luz, da luz, da luz Pra São Luís do Maranhão Atravessei o Parnaíba Ai, ai, que dor no coração E o trem da luz, da luz, daquelas brenhas Soltando, soltando brasa Comendo, comendo lenha Comendo lenha Soltando brasa Tanto queima como atrasa E tanto queima como atrasa E o trem da luz, 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 naquelas brenhas E o trem da luz, da luz, daquelas pretas Só tão braça Comendo lenha, só tão braça Tanto queima como atrasa Tanto queima como atrasa E o trem da luz, da luz, daquelas pretas Só tão braça Comendo lenha, comendo lenha, comendo lenha Só tão braça E o trem da luz Cacará, lá no sertão É um bicho que a voa que nem avião É um pássaro malvado Tem o bico volteado Que nem gavião Cacará, quando vê roça queimada Sai voando e cantando Cacará Vai fazer sua caçada Cacará, comente, cobra queimada Mas quando chega o tempo da invernada No sertão não tem mais roça queimada Cacará, cacará Cacará, mesmo assim não passa fome Os borrego que nascem na baixada Cacará, pega, mata e come Cacará, não vai morrer de fome Cacará, cacará, mais coragem do que homem Cacará, pega, mata e come Cacará, pega, mata e come Cacará, cacará, cacará Cacará, é malvado Cacará, é malvado, é valentão Cacará, é malvado, é valentão É a águia de lado, meu sertão Os borrego novinho não pode andar Cacará, ele puxa no imbigo Até mata Cacará, pega, mata e come Cacará, não vai morrer de fome Cacará, mais coragem do que homem Cacará, pega, mata e come Mané tem um viveiro Tem passarinho de toda qualidade Sabelê, canário, corrupião Pipira, sabiá, tem azulão Rosinha, pula brincando Pipira, me beliscou O dedo enxava, ela chorava Ai, 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 tô Porque a menina foi a pipira De mané que beliscou Porque a menina foi a pipira De mané que beliscou Já vi menina da carne e moça Pipira, tubico venenoso Deixou todo mundo em alvoroço E a menina tá enxando Do dedo até o pé do pescoço A menina tá enxando Do dedo até o pé do pescoço Se ouvir a disso lá no Bacabal Ninguém pode ver outro engordando Censura, ai, meu Deus, que é um horror Eu fico um pouco comentando Mais uma que a pipira briscou E tu também tá engordendo Mais uma que a pipira briscou E tu também tá engordendo Mais uma que a pipira briscou Mané tem um viveiro Tem passarinho de toda qualidade Zabelecana e corrupião Pipira sabia bem azulão Rosinha pula brincando Pipira me beliscou O dedo enxava, ela chorava Ai, 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 tô O que a menina foi a pipira De mané que beliscou O que a menina foi a pipira De mané que beliscou Já vi menina da carreira em moça Pipira, tubico venenoso Deixou todo mundo em alvoroço E a menina tá inchando Do dedo até o pé do pescoço A menina tá inchando Do dedo até o pé do pescoço Se ouvir a disso lá no Bacabal Ninguém pode ver outro engordando Censura, ai, meu Deus, que é um horror E fico comentando Mais uma que a pipira beliscou E tu também tá engordando Mais uma que a pipira beliscou E tu também, hum, e tu também Hum, diz que a pipira beliscou E tu também, tu também, tu também Diz que a pipira beliscou E tu também, tu também, tu também, tu também Diz que a pipira beliscou E tu também, tu também, tu também, tu também, tu também A ema gemeu no tronco do juremar A ema gemeu no tronco do juremar Foi um sinal bem triste, morena, fiquei a imaginar Será que o nosso amor, morena, que vai se acabar? A ema gemeu no tronco do juremar Foi um sinal bem triste, morena, fiquei a imaginar Será que o nosso amor, morena, que vai se acabar? Você bem sabe que a ema, quando canta, vem trazendo no seu canto um bocado de azar Eu tenho medo por dar-se o que é muito cedo, muito cedo Meu beijinho, pra essa mousse acabar, vem, morena Vem, 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 me beijar É, dá um beijo Dá um beijo Pra esse medo se acabar A ema gemeu no tronco do juremar Foi um sinal bem triste, morena, fiquei a imaginar Será que o nosso amor, morena, que vai se acabar? A ema gemeu no tronco do juremar A ema gemeu no tronco do juremar Foi um sinal bem triste, morena, fiquei a imaginar Será que o nosso amor, morena, que vai se acabar? Você bem sabe que a ema, quando canta, vem trazendo no seu canto um bocado de azar Eu tenho medo por dar-se o que é muito cedo, muito cedo Meu beijinho, pra essa mousse acabar, vem, morena Vem, 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 me beijar É, dá um beijo Dá um beijo Pra esse medo se acabar A ema gemeu no tronco do juremar A ema gemeu no tronco do juremar Se vulgar Olha que foi um sinal bem triste, morena, fiquei a imaginar Será que o nosso amor, morena, que vai se acabar? Você bem sabe que a ema, quando canta, vem trazendo no seu canto um bocado de azar Eu tenho medo, pois acho que é muito cedo, muito cedo Meu benzinho, pra essa mousse acabar, vem, morena Vem, vem, vem Me beijar É, dá um beijo Dá um beijo Pra esse medo se acabar A ema gemeu no tronco do juremar 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 Maria foi no forro, no grotão Começou a reclamar e levou um briscão Todo mundo quer isso, Maria Por favor, não faz barulho Quer que tente beliscar Beliscar não é pecado Diz o senhor capelão Conforme seja o lugar E o tamanho do beliscão Beliscar não é pecado O capelão já disse Ela não é pecado, Maria Deixa de vir pra escura, menina Ô senhor, o forró tava esquentando Eu vi Maria dizer Beliscar que eu tô gostando Beliscar não é pecado Beliscar não é pecado Diz o senhor capelão Conforme seja o lugar E o tamanho do beliscão Beliscar não é pecado Seu capelão já disse que não é pecado Eu sou filho de Deus E obedeço a permissão dele Beliscar não é pecado Meia-noite pegou fogo Arrasta-pé Era o tal de beliscar O menino e minha mulher No forró só eu que tava sobrando Mas agarrei Maria Também saí beliscando Beliscar não é pecado Diz o senhor capelão Conforme seja o lugar Só vou ver o tamanho do beliscão Beliscar não é pecado O capelão já disse que não é pecado Chegue-se pra cá Tá daquele beliscão gostoso Ah! Beliscar não é pecado Diz o senhor capelão Conforme seja o lugar O tamanho do beliscão Beliscar não é pecado Gente, o capelão já deu permissão Conforme seja o lugar Dependendo do lugar Não é pecado beliscar Então vou beliscar, minha gente É beliscão Tarnado na pele O tamanho do beliscão Assim Me beliscar e deixa que eu te belisco A hora que eu ia beliscar Oi, oi Aqui não Aí não Para com isso, meu filho Conforme seja o lugar Conforme seja o lugar Conforme seja o lugar Agora sim Vamos continuar beliscando É beliscão Tá lábio da festa É beliscão É beliscão É beliscão É beliscão Se alguém gostou Eu posso cantar de novo Meu samba É a voz do povo Se alguém gostou Eu posso cantar de novo Eu fui pedir Aumento ao patrão Aumento ao patrão Aumento ao patrão Aumento ao patrão Foi piorar minha situação O meu nome foi bralista Na mesma hora Dos que iam ser mandado embora Meu samba é a voz do povo Se alguém gostou eu posso cantar de novo Meu samba é a voz do povo Se alguém gostou eu posso cantar de novo Eu sou a flor que o vento jogou no chão Mas ficou o galho pra outra flor brotar As minhas folhas o vento pode levar Mas o meu perfume fica boiando o ar Meu samba é a voz do povo Se alguém gostou eu posso cantar de novo Meu samba é a voz do povo Se alguém gostou eu posso cantar de novo Eu sou a flor que o vento jogou no chão Mas ficou o galho pra outra flor brotar As minhas folhas o vento pode levar Mas o meu perfume fica boiando no ar Meu samba é a voz do povo Se alguém gostou eu posso cantar de novo Meu samba é a voz do povo Se alguém gostou eu posso cantar de novo Estrela miúda que alumei o mar Alumei a terra e o mar Para meu bem vir me buscar Há mais de um mês que ela não Que ela não vem me olhar Estrela miúda que alumei o mar Alumei a terra e o mar Para meu bem vir me buscar Há mais de um mês que ela não Que ela não vem me olhar A garça perdeu a pena Ao passar no igarapé Eu também perdi meu lenço Atrás de quem não me quer Estrela miúda que alumei o mar Alumei a terra e o mar Para meu bem vir me buscar Há mais de um mês que ela não Que ela não vem me olhar A onda quebrou na praia E voltou correndo ao mar Estrela miúda que alumei o mar Alumei a terra e o mar Para meu bem vir me buscar Há mais de um mês que ela não Que ela não vem me olhar Estrela miúda que alumei o mar Alumei a terra e o mar Deu meia noite A lua faz o claro Eu aço ou vou nos ares Vou brincar no vento leste Aranha desce puxando o fio da teia A ciência da abelha Da aranha e a minha Muita gente desconhece Muita gente desconhece O lara, viu? Muita gente desconhece Muita gente desconhece O larata Muita gente desconhece A lua é clara O sol tem rastro vermelho É o mar O grande espelho Onde os dois vão se mirar Rosa amarela Quando murcha perde o cheiro O amor é bandoleiro Pode intercustar dinheiro É flor que não tem cheiro E todo mundo quer cheirar Todo mundo quer cheirar O lara, viu? Todo mundo quer cheirar Todo mundo quer cheirar O larata E todo mundo quer cheirar Deu meia noite A lua faz o claro E o ar subiu nos ares Vou brincar no vento leste Aranha desce puxando o fio da teia A ciência da abelha Da aranha e a minha Muita gente desconhece Muita gente desconhece O lara, viu? Muita gente desconhece Muita gente desconhece O larata Muita gente desconhece A lua é clara A lua é clara O sol tem rastro vermelho É o mar O grande espelho Onde os dois vão se mirar Rosa amarela Quando murcha perde o cheiro O amor é bandoleiro Pode intercustar dinheiro É flor que não tem cheiro E todo mundo quer cheirar Todo mundo quer cheirar O lara, viu? Todo mundo quer cheirar Todo mundo quer cheirar O larata Todo mundo quer cheirar Todo mundo quer cheirar O lara, viu? Todo mundo quer cheirar Todo mundo quer cheirar O larata E todo mundo quer cheirar Todo mundo quer cheirar O lara, viu? Quem tira o curo das morena Do Grotone eu quero ver Quem tira o couro das morenas do Grotton, eu quero ver Foi num pagode que fizeram no Grotão E veio o povo de pedeiras pra dançar Mas quando foi lá pra alta madrugada O povo de pedeiras começou a copoviar Querendo ser o terror do lugar Na dança de coco, uma oral E começou a discussão, eu quero ver Quem tira o gorô das morena do Grotão Eu quero ver Quem tira o gorô das morena do Grotão Eu quero ver Quem tira o gorô das morena do Grotão Mas as morena que no coco é de amargar sapate E não deixaram se vencer E a casa desceu de chão adentro E o povo dançando acompanhou Ela desceu quando veio rompendo o dia Já estavam bem longe, mas eu ainda ouvi Eu quero ver Quem tira o gorô das morena do Grotão Eu quero ver Quem tira o gorô das morena do Grotão Eu quero ver Quem tira o gorô das morena do Grotão Passou dez dias, eu não vi ninguém voltar Aí passei um telegrama pro Japão Para saber se lá tinha chegado O povo de pedeiras morena do Grotão Me responderam que estava se aproximando Um bruto tropéu e um povo cantando Eu quero ver Quem tira o gorô das morena do Grotão Eu quero ver Quem tira o gorô das morena do Grotão Eu quero ver Quem tira o gorô das morena do Grotão Eu quero ver Quem tira o gorô das morena do Grotão Eu quero ver Quem tira o gorô das morena do Grotão Eu quero ver Quem tira o gorô das morena do Grotão Quem tira o gorô das morena do Grotão Eu quero ver Quem tira o gorô das morena do Grotão Eu quero ver Quem tira o gorô das morena do Grotão Eu quero ver Quem tira o gorô das morena do Grotão Eu quero ver Eu quero ver Cove Cove Seu Malaquias Seu Malaquias preparou Cinco beba na pimenta Só um pouco de campina Seu Malaquias convidou mais de quarenta Entre todos convidados Pra comer beba foi também Maria Benza Benta foi logo dizendo Se até ele quer ou não Seu Malaquias então lhe disse Pode comer sem susto pimentão Não arde não Benta começou a comer A pimenta era da pra vida Nossa pra arder Ela chorava igual dizia Se eu soubesse Esse bebe eu não comia Ai, ai, ai seu Malaquias Ai, ai, você diz que não arde aqui Que tá bom eu sei que tá ai Mas tá fazendo uma relia Depois houve arrasta a pé O forró tava escritando O sofoneiro então lhe disse Deixe-te aí Que tá dançando o solo santo Procurei pra ver quem era Pois não era a vida Que Deus tava reclamando Ai, ai seu Malaquias Ai, você diz que não arde aqui Ai, que tá bom eu sei que tá ai Mas tá fazendo uma relia Eita pimenta boa danada Já tem mais de quarenta anos E ainda tá agradando Seu Malaquias preparou Pode comer sem susto Pimentão não arde não Pois é Pimenta começou a comer Pimenta começou a comer A pimenta era Seu Malaquias Pimenta começou a comer Então me disse Sei que tá Mas tá me dando uma agonia Malaquias Tá me dando uma agonia Mas tá fazendo uma relia Ai, seu Malaquias 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 Eu C aqui Malaquias Vai entrar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Não foi por falta de inverno, não foi pra fazer baião Não foi por falta de inverno, não foi pra fazer baião É que todo sertanejo sempre tem essa ilusão Conhecer cidade grande, põe nas costas um matulão Pensa que cá na cidade não existe exploração Olha os bens que eu deixei, um roçado de algodão Bem cheinho de mandioca, de arroz e de feijão Mas também só na mulher é que eu não tinha sócio, não Acontece é que vi tudo, arranha-céu muita grandeza Moio de ferro, ando remexendo a madureza Mas o cheirinho do mato verde para mim tem mais beleza Ai meu Deus, quanta saudade do Lachinha e do Sané Tô de ouro, do leitinha, João Piston de Rafael Esmagado, Garrinchinha, são meus amigos de fé Essa água dos meus olhos algum dia vai parar O bom filho volta a casa, por isso eu vou voltar Eu já vi de dado certo, pra aprender tem que apanhar Graças a Deus que eu tenho e me protege no mundo São José de Ribamar, em Vargem Grande, São Raimundo São José de Ribamar, em Vargem Grande, São Raimundo Acontece é que vi tudo, arranha-céu muita grandeza Moio de ferro, voando remexendo a natureza Mas o cheirinho do mato verde para mim tem mais beleza Essa água dos meus sonhos algum dia vai parar O bom filho volta a casa, por isso eu vou voltar O bom filho volta a casa, por isso eu vou voltar Obrigado.